Uma iniciativa de Calouros do curso de Medicina está ajudando nos estudos de alunos de baixa renda. O projeto se chama Eu Escolhi Ajudar e tem como objetivo conseguir bolsas de estudo em cursinhos e também arrecadar por meio de doação livros e apostilas para os participantes. E isso tem feito a diferença. Veja agora na reportagem de Sérgio Torres e Marcos Araújo. Livros, livros e mais livros. O objeto símbolo do saber foi escolhido por Calouros de Medicina para mudar a vida de quem precisa. Para isso foi criada uma campanha. Chama-se Eu Escolhi Ajudar. O objetivo é conseguir bolsas de estudo em cursinhos de Maceió para aquelas pessoas que resolveram dar um novo rumo na sua vida através da educação, mas não dispõe de condições financeiras para isso. É aí que entram os livros. Esse posto de coleta na Biblioteca Central da UFAL recebe doações de livros de ensino médio além de apostilas. O material vai ser doado a estudantes carentes, principalmente aqueles que não conseguirem as bolsas de estudo. Muita gente está contribuindo. Como eu também já fui estudante de escola pública, também vi a necessidade agora de ajudar novas pessoas a entrar também no ensino público e principalmente com os livros, né? Que também eles não têm condições de comprar. E eu estou fazendo agora uma ação solidária para ajudar essas pessoas que estão precisando. Mais de 50 livros já foram doados. São 54 bolsas disponíveis. Os interessados devem enviar um depoimento narrando sua história de vida para a fanpage da campanha no Facebook ou no Instagram. Qualquer pessoa pode contribuir. Através das redes sociais, pelo Facebook ou Instagram, é só procurar a gente, projeto Eu Escolhi Estudar. E as pessoas que não puderem doarem diretamente aqui na Biblioteca da UFAL, como a gente já recebeu algumas mensagens sobre essa dificuldade, a gente se comunica, vai atrás das pessoas, vai na casa das pessoas, marca algum lugar e recebe esses livros de qualquer forma. Não vamos deixar que qualquer tentativa de contribuição não seja feita. E vamos atrás disso. Sabe aquela dificuldade para engolir ou então a sensação de que tem alguma coisa parada na garganta? Pois é, isso pode ser disfagia. Não se trata de doença, mas de um distúrbio. Um sinal de que alguma coisa está errada no sistema digestivo e que pode trazer consequências à saúde. Aqui comigo está a fonoaudióloga do HGE e professora da Uncisal, Ana Paula Cajazeiras, que vai falar um pouquinho mais aí do assunto com a gente. Bom, professora, bem-vinda, né? Obrigada, Luiz. Vamos começar explicando o que é a disfagia. Como eu disse, não é uma doença. Na verdade, ela está mais para um sintoma, seria isso? Sim. A disfagia é o distúrbio de deglutição que tem impacto na saúde pulmonar, na nutrição, na hidratação ou mesmo no convívio social. Já que quando a gente pensa em uma pessoa que tem uma dificuldade importante no ato de deglutir, essa pessoa costuma ser isolada ou se isolar do contexto da alimentação. E nossa comunidade é uma comunidade que compartilha a mesa nos momentos de confraternização. Então, o paciente disfágico tem uma repercussão importante na qualidade de vida, também relacionada à convivência familiar e social. A senhora falou aí que afeta a questão da hidratação, da nutrição, do sistema respiratório, pode afetar o psicológico também, né? A pessoa acaba se sentindo aí afastada. Com certeza. Acaba não sendo tão legal. O que é que causa? Na verdade, a gente tem um grupo variado de doenças nas diversas faixas etárias que podem justificar um distúrbio de deglutição mais impactante. Há exemplos do acidente vascular encefálico, no trauma crânio encefálico. Nas crianças, se a gente for pensar, a própria prematuridade pode ter um impacto no desenvolvimento da deglutição, a paralisia cerebral, né? Se a gente hoje fizer um paralelo com a doença mais prevalente na infância, né? Que a microcefalia, depender do quanto essa criança está afetada no seu aspecto neuromotor ou cognitivo, ela pode ter impactações na função deglutitória e, consequentemente, né? Vim apresentar pneumonia de repetição, um quadro de desnutrição, né? Uma desidratação no idoso que muitas vezes vem consequência dele diminuir a ingesta de água porque engasga com a água. É preciso ver nesse contexto de impactação. Doença do trato digestivo também causa, né? Por exemplo, tem o refluxo, de repente uma gastrite, não sei o que é isso, e isso pode acontecer. A gente tem alguns grupos de manifestações que são associadas a trato gastrointestinal de uma forma mais específica, que seriam os refluxos mais graves, as doenças de vertículo de zen, que é mega esôfago, né? Esses distúrbios gastrointestinais, quando mais graves, podem gerar o retorno do alimento e, consequentemente, quando não é possível gerenciar esse retorno, o paciente pode ter sensação de bolo parado na garganta, a necessidade de pigarrear constantemente para limpar o trato aéreo, né? Muitas vezes uma pneumonia mais leve, mas é aquela pneumonia irritativa, um quadro asmático, que pode ser justificado por uma doença... Quando já está atacando aí o sistema respiratório, né? Porque é tudo interligado. Eu falei dessa questão das doenças do trato digestivo porque a gente tem uma população que come cada vez mal, né? Então são doenças cada vez mais comuns e a disfagia, pelo que a gente estava conversando, é algo bem comum, mas que as pessoas às vezes nem tem noção que tem. Acha que é só um pigarrinho, uma coisinha assim, mas é grave, né? É grave. É preciso atentar para as questões do emagrecimento, né? Quando a dificuldade de alimentação começa a impactar, inclusive, no status nutricional, o sujeito passa a restringir a alimentação espontaneamente. Ele não procurou ainda o profissional especializado, mas ele começa a deixar de consumir determinados alimentos, a diminuir a quantidade de alimentos ao longo do dia porque se sente desconfortável. Aquele paciente, muitas vezes, inclusive se deita e ainda está com o trato gastrointestinal, ainda... O pessoal que come muito e vai deitar, né? Pois é. Isso é bem comum. E é bem comum. Ele pode, inclusive, broncoaspirar o alimento e ter uma complicação pulmonar. A broncoaspirar é quando você respira aquilo, ele vai para o pulmão, né? Broncoaspiração é a dinâmica que está... Para a gente explicar, na verdade. É a dinâmica que está relacionada à entrada de alimento na via aérea ou de alimento ou da própria saliva. Algumas condições também são impactadas pela saliva que não é gerenciada, principalmente no paciente mais grave e o pulmão começa a se ressentir porque é aquela que a saliva vai pingando, pingando, encharcando o pulmão. Você falou sobre idosos, falou sobre crianças, mas ela pode atacar qualquer cidadão de qualquer idade. Não tem um perfil específico? Tem uma incidência maior? Me explica isso. Geralmente, a gente pensa que a disfagia, enquanto distúrbio, está associada a uma doença, ou a uma condição de saúde. Nem sempre eu tenho uma doença diagnosticada, aguda, mas eu tenho um idoso que está fragilizado por alguma condição metabólica, é um idoso que está emagrecido, acamado, e aí ele tem uma predisposição a evoluir com o quadro de disfagia. De uma forma geral, a gente observa a presença desse distúrbio nas diversas faixas etárias, desde que haja uma doença ou uma condição de saúde que tem impactação na fisiologia da deglutição. Aquela doença base, né? E tratamento? Como é que funciona? Então, o tratamento da disfagia, como é uma questão relacionada ao quadro nutricional, à alimentação, ela requer um manejo interdisciplinar. Vários profissionais envolvidos, né? Vários profissionais envolvidos no sentido de tentar compensar o paciente. O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para fazer o diagnóstico e a reabilitação, mas ele sozinho não consegue fazer nada. Então, muitas vezes a gente precisa de um gastroenterologista, de um neurologista, do próprio nutricionista para dar cobertura no aspecto do manejo nutricional, um fisioterapeuta respiratório, que muitas vezes vai ajudar a compensar o quadro respiratório e viabilizar uma alimentação segura. Isso de acordo com a doença base aí que causa a disfagia. Perfeito. De acordo com a etiologia. De acordo com aquela doença, você vai procurar o direcionamento do tratamento. Seria isso, então. Perfeito. Isso aí, Luiz. O SUS oferece no sistema, na rede pública de saúde, a gente tem serviço? Sim. Hoje a cobertura do fonoaudiólogo na rede de saúde, que é o profissional que é referenciado para começar a triagem, o diagnóstico, ela já é uma realidade. Hoje nós temos vários dispositivos, tanto na rede municipal e estadual, é exemplo do HGE, que é o hospital, referência para a gente nas doenças mais agudas, nas urgências e emergências. E hoje a gente já tem um serviço de fonoaudiologia para dar conta dos pacientes internos. Estejam eles na unidade AVC, nas alas clínicas, porque muitas vezes é nesse momento que o paciente está mais impactado em relação à sua saúde, que ele vem a manifestar disfagia. Nós já temos em alguns hospitais da rede pública, a exemplo também do HDT, que é um hospital da rede da Uncisal, onde a gente já conta com quatro fonoaudiólogos no próprio hospital. Isso é bom, porque muitas vezes as pessoas não têm noção disso e a partir de orientações já podem, de repente, procurar o tratamento correto e tentar conviver com esses sintomas caso não tenha cura. Aliás, existe cura ou a pessoa tem que aprender a conviver? Não. Me vê essa dúvida agora. Em algumas situações é possível reverter. O quadro, por exemplo, neurológico, como o AVC, que a gente espera uma melhora, um segmento de seis meses em relação à deglutição, é possível reverter. quase que totalmente esse distúrbio. Mas se a gente for pensar num paciente que teve câncer de cabeça e pescoço, que teve uma região dissecada, que fez uma manipulação cirúrgica, ele certamente vai ter a dificuldade para sempre, mas compensado de forma que ele consiga ser funcional para a alimentação. Falando em tratamento, também tem medicamento que é usado, tem até intervenção cirúrgica para isso, né? Sim, sim. Bom, Ana Paula, só para a gente finalizar o nosso papo, vamos falar da questão do dia 20 de março, né? Que ele é considerado o dia aí de combate à disfagia. De modo geral, se existem ações voltadas para a conscientização, é importante conscientizar as pessoas? Sim. O dia 20 de março foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia como um dia temático, né? Onde a gente tenta chamar a atenção da própria classe fonaudiológica e das áreas interdisciplinares para a necessidade de avisar a população sobre os sinais e sintomas da disfagia e a necessidade de procurar um profissional especializado, seja inicialmente fonaudiólogo ou seja o próprio médico que conduz aí a gestão da saúde do indivíduo. Então, acho que de repente o recado que a gente pode tirar dessa nossa conversa é aquela questão, se eu estou sentindo algum desses sintomas que a gente falou, procura um profissional, fonaudiólogo, de repente um médico que lhe encaminha para o fonaudiólogo, um otorrino. Não deixa isso quieto, porque isso não vai prestar, no fim das contas, pode causar problema à saúde. Exatamente. Ok, então Ana Paula Cajazeiras, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu te agradeço a oportunidade. E o Pauta Especial termina agora. Amanhã tem mais, às 11h30 da manhã. Vale lembrar que 7 da noite tem reprise. E aí E aí E aí